Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Belém desperta com manifestações contra as reformas do governo federal. Em alta mira, desemprego preocupa a população. Foram registrados 405 ciclistas feridos no trânsito da região metropolitana de Belém, com 16 mortos. Lei Municipal tratará de transporte alternativo. Acompanhe a festividade de São Pedro aqui em Belém e no bate-papo musical A Arte de Mestre Curica. Hoje é sexta-feira, 30 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando das manifestações que aconteceram hoje pela manhã aqui em Belém. Os rodoviários, por exemplo, e região metropolitana paralisaram as atividades desde a madrugada desta sexta-feira. E de acordo com o sindicato, cerca de um milhão de pessoas tiveram dificuldades com a falta de ônibus nas ruas da capital paraense. Neste dia de manifestação em todo o Brasil, Caroline Guimarães acompanhou parte das paralisações. As ruas de Belém amanheceram assim, sem ônibus para transporte coletivo. Os rodoviários aderiram à paralisação geral que acontece hoje em todo o Brasil. Trabalhadores das mais diversas categorias vão às ruas para realizar o Dia Nacional de Lutas, Greve, Paralisações e Manifestações. No Pará, a expectativa é que os atos programados pelos coordenadores da mobilização reúnam mais de 10 mil trabalhadores, integrantes de oito entidades e movimentos sindicais. Nós queremos aqui dizer que nós somos contrários à reforma, primeiro a greve geral e a segunda também vem no mesmo sentido. Nós somos contrários a essa reforma. Ontem, por exemplo, foi aprovada no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, já foi aprovada a reforma trabalhista. Então, agora os movimentos sindicais vêm para cima dizer que nós não queremos trabalho intermitente, nós não queremos que o trabalhador seja autônomo, mas um autônomo que presta serviço para uma empresa integral. Então, nós queremos garantir o nosso direito, nós queremos garantir a Constituição que garante o nosso direito, queremos garantir também a CLT. A União Geral dos Trabalhadores informa que a paralisação busca conscientizar os trabalhadores sobre os direitos discutidos nas reformas. A reivindicação maior é exatamente o que o governo federal está fazendo, querendo tirar os direitos dos trabalhadores, todos os direitos, não só o direito das mulheres, mulheres gestantes. Quer dizer, o conjunto dessa obra de maldade que ele aprovou agora no Congresso é dessa forma que nós estamos vindo das ruas. dizer para o governo Temer que ele não tem, inclusive, nem respaldo político, inclusive tem um índice de rejeição altíssimo, entendeu? Como é que ele tem coragem de vir querer tirar os direitos dos trabalhadores, que ao longo do tempo, entendeu? É uma das cidades das CLT mais avançadas, os direitos mais avançados. Então, nós estamos indo para a rua para essa segunda ou para a terceira greve, entendeu? Porque nós não aguentamos mais ser atingido sem poder fazer nada. A arma nossa é a greve. Bancários também aderiram à greve. Os bancários, assim como todas as categorias, estão mobilizados por um motivo comum, que é o motivo da greve geral, deflagrada pelos trabalhadores e coordenada pelas centrais sindicais. Então, a gente espera cada vez mais mobilizar todas as partes da sociedade, todas as camadas, para se mobilizarem contra essas reformas que só vão penalizar os trabalhadores. Tanto o que está entrando no mercado de trabalho, quanto o que está saindo. E agora nós vamos falar sobre violência. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher divulgou dados sobre os novos procedimentos abertos de violência contra a mulher em Santarém, no oeste do Pará. Em média de janeiro até esta semana de junho, foram registrados 100 casos mensalmente. Ao todo, o DEAN contabilizou 619 registros. Os crimes mais comuns denunciados são de ameaças, injúria, danos materiais e lesão corporal. O IBGE divulgou um estudo sobre o desemprego no Brasil nos três primeiros meses do ano. São mais de 14 milhões de desempregados. Em Altamira, muita gente também está encontrando as portas fechadas na hora de procurar uma vaga no mercado de trabalho. Por dia, o Cine está recebendo cerca de 300 pessoas que têm esperança de conseguir uma vaga de trabalho. Com os documentos pessoais em mãos, Luciano veio fazer o cadastro no Cine de Altamira. Ele que morava em Canandos, Carajá, se mudou para a cidade com a família cerca de 20 dias. E veio tentar uma vaga no mercado de trabalho. Nós voltamos para cá agora tem 15 dias. Então, tem que fazer o cadastro da cidade para tentar uma vaga de emprego. Em pesquisa divulgada no final do mês de maio, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou que o desemprego subiu 13,7% no trimestre de janeiro a março. De acordo com o IBGE, essa foi a maior taxa de desocupação da série histórica, iniciada em 2012. No Pará, o Diese fez um levantamento em fevereiro deste ano sobre o desemprego. Pouco mais de 20.263 pessoas foram contratadas para algum tipo de serviço no Estado. No mesmo período, mais de 22 mil pessoas foram demitidas. Um saldo negativo de 2.038 postos de trabalho. Em Altamira, o Cine recebe entre 200 a 300 pessoas por dia. Elas vêm do município e das cidades vizinhas. A maior parte chega para fazer o cadastro e tentar entrar no mercado de trabalho, mas não está fácil para ninguém. De acordo com o Cine, a Altamira vem amargando os mesmos problemas de falta de emprego que o restante do país. Hoje, são 15 mil pessoas com cadastro atualizado no sistema, mas esse é o terceiro mês seguido que as contratações estão em queda. Já é o terceiro mês que a gente verifica essa situação de demissão ainda maior do que a admissão. Em Altamira, também, tal qual o resto do Brasil, ainda continua com os dados negativos. Em que áreas estão se demitindo mais e admitindo mais? Demissão continua, a finalização das etapas da obra de Belo Monte, continuam demitindo, fechando postos de trabalho, algumas empresas indo embora, finalização de obras de dentro da cidade também, que continuam demitindo. A gente não tem hoje um dado específico. Demite muito hoje, construção civil ainda demite, mas a gente começou uma retomada dos postos de trabalho de extrativismo, do comércio, de serviços, começa hoje um aumento dos postos de trabalho nessas áreas. Além de estar desempregada, a pessoa pode acabar sendo vítima de boatos. É que, de acordo com a coordenação do Cine, hoje o maior problema que eles enfrentam é com a informação falsa. Ou seja, muitas pessoas estão usando as redes sociais ou aplicativos de celular para divulgar vagas que não existem. Isso acaba gerando filas enormes aqui na frente e muita dor de cabeça para desfazer o mal entendido. Hoje o que atrapalha o nosso trabalho é a informação falsa, que é site mentiroso, informação mentirosa na internet, gente falando que existe vaga em lugar tal, a gente vai verificar, as vagas não existem. Então o que a gente pede para o trabalhador é que ele se arme de informação antes de acessar, antes de fazer cadastro em qualquer site, antes de buscar vaga de qualquer forma. Eu sei que o desemprego é uma realidade, mas que o trabalhador se imuna também para que ele, em vez de buscar uma vaga e melhorar, acabe caindo num golpe e piorando. Geise reforça que se o candidato quer uma vaga de emprego, ele deve ir ao Cine, munido dos documentos pessoais. Você precisa trazer a documentação e comparecer pessoalmente ao posto do Cine em todo o Brasil. E agora vamos falar de meio ambiente. A instalação de uma usina hidrelétrica preocupa a população de Marabá, no sudeste do Pará. Assim como Tucuruí e mais recentemente em Altamira, está prevista a construção do empreendimento no município. Os impactos que podem ser causados para o meio ambiente e para a população estão sendo discutidos nesta sexta-feira durante um debate organizado por universidades públicas, integrantes de movimentos sociais e a sociedade em Marabá. O Ministério de Minas e Energia publicou no Diário Oficial da União, no dia 18 de novembro de 2010, a portaria que aprova o enquadramento de projeto de reforço e melhorias em instalações de transmissão de energia elétrica. E agora vamos falar de segurança no trânsito. Em 2016, foram registrados 405 ciclistas feridos no trânsito da região metropolitana de Belém e 16 mortos, de acordo com dados do DETRAN. Muitos são os fatores que produzem esses acidentes. A falta de educação no trânsito e o desrespeito com as ciclofaixas são exemplos. Afim de diminuir esse índice, o DETRAN realiza desde março o projeto Pedalada Segura. Antes, Emanuele só andava de carro para toda atividade do dia, mas redescobriu a bicicleta e a vida melhorou. Me libertei do carro. Hoje eu vou trabalhar, vou para a faculdade, supermercado, tudo de bicicleta. É um veículo que dá bastante autonomia. Sim, muita autonomia. Tu pode ir, vir, sem o trânsito, sem o estresse de ter que manobrar, estacionar, onde é que eu vou parar, vai ter estacionamento, vou ter que pagar estacionamento. A bicicleta tu pode desencostar em qualquer lugar, prende e está tranquilo. Leandro também prefere a bicicleta aos carros. A escolha sempre foi a saúde e o cuidado com o meio ambiente. Para ele, se houver respeito, andar de bicicleta fica fácil. É fácil, se você tiver cuidado, respeitar as regras de trânsito e tiver os equipamentos de segurança, você consegue pedalar razoavelmente bem. Você não pode fazer barbeiragem, ultrapassar sinal vermelho, tem que respeitar o pedestre e esse tipo de coisa. Se você seguir as regras, você consegue pedalar razoavelmente bem dentro de Belém. Nunca tive nenhum acidente em quatro anos pedalando aqui. A bicicleta é um dos meios de transporte mais utilizados na região metropolitana de Belém. Seu uso traz grandes benefícios, tanto para o ciclista, quanto para o trânsito e também o meio ambiente. É um veículo que proporciona grande autonomia, mas ainda é grande o número de acidentes. No ano passado, o DETRAN registrou 16 mortes de ciclistas. Nós identificamos muitos questionamentos dos ciclistas em relação ao uso da ciclofaixa. A ciclofaixa é exclusiva para a circulação dos ciclistas. E uma grande reclamação deles é de que essas ciclovias também são utilizadas por motociclistas e às vezes por veículos também tentando fugir do trânsito. E só ressaltando que o uso dessa ciclofaixa, ela resulta e ressalta em infração gravíssima. Eu acho que falta os motoristas se conscientizarem que em cima da bicicleta é uma vida, é uma pessoa desprotegida. Ela não está... no carro você está protegido. Tem ferros, tem ferragens, mas na bicicleta você está completamente desprotegido. E o ciclista não é inimigo do carro. Ao contrário, a bicicleta na rua é menos um carro, é menos uma pessoa no ônibus lotado, é menos poluição, é a possibilidade de trânsito mais fluido. E se o ciclista se sentir seguro de andar, o trânsito vai diminuir, as pessoas vão andar mais. Mesmo sendo infração gravíssima, acontecem bloqueios nas ciclofaixas que prejudicam os ciclistas. Essa ciclofaixa da Duque aqui, por exemplo, o maior problema dela são os pedestres que insistem em usar ela como área de lazer, que não pode, né? Ela não é compartilhada, é só para ciclista. E as próprias ciclofaixas de Belém, muitas delas são bloqueadas com lixo, às vezes carro. Aí a gente para, conversa com a pessoa, é xingado, mas a gente tenta educar. Olha, isso aqui é para ciclista, não andar para estacionar. Também a ciclofaixa ressalta, ela excluiu para o ciclista. Durante a nossa pesquisa, a gente identifica bastante também pessoas caminhando, circulando nas ciclofaixas. Isso atrapalha e faz que às vezes o ciclista saia da ciclofaixa e vá para uma via podendo sofrer algum acidente em trânsito. Todas essas questões são abordadas em um projeto novo do DETRAN que se chama Pedalada Segura. Esse projeto do DETRAN surgiu exclusivamente para identificar o perfil do ciclista, do usuário da bicicleta na região metropolitana de Belém, envolvendo todos os municípios dessa região. As questões abordadas é qual a visão do ciclista em relação às vias de onde ele trafega, saber quais condições de traficabilidade. Após o levantamento, os dados serão encaminhados para os órgãos responsáveis a fim de melhorar a mobilidade. A partir da sistematização dos dados, nós vamos encaminhar, evidentemente, com o nosso órgão estadual, o órgão responsável pelo trânsito no estado, que é o DETRAN, e sentarmos também com os órgãos municipais responsáveis pelo trânsito de informar a eles qual a visão dos ciclistas, informar qual a necessidade de melhorar cada vez mais ciclovia e ciclofaixas e apontar as principais vias que o ciclista trafega. Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, agentes do estado e de três prefeituras da região metropolitana de Belém vai intensificar a fiscalização nos primeiros 18 quilômetros da rodovia BR-316. O objetivo é minimizar os transtornos no trânsito no período das férias de julho. Foi anunciada a instalação de cinco passarelas metálicas, duas delas no município de Marituba, para facilitar a travessia de pedestres. Segundo o governo do estado, a montagem das estruturas começa na próxima semana, iniciando pelos trechos de maior fluxo. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Para a cidade de Belém, capital paraense, a previsão é de tempo instável ao longo do final de semana, com sol pela manhã e tempo encoberto, com pancadas de chuva tanto no sábado quanto no domingo. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus com máxima de 34. Em Igarapéaçu, região nordeste do Pará, os moradores devem enfrentar o tempo encoberto na cidade. Com sol aparecendo entre nuvens nos próximos dois dias, as temperaturas podem variar entre 23 e 30 graus. Não há possibilidade de chuva. Já em Juína, no estado do Mato Grosso, o tempo deve permanecer firme durante todo o fim de semana. Com sol intenso e sem qualquer possibilidade de chuva no município, a temperatura mínima deve chegar aos 19 graus com máxima de 30. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444 e você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, o Lei Municipal tratará de transporte alternativo. Acompanhe a festividade de São Pedro em Belém e no bate-papo musical A Arte de Mestre Curica. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de transporte alternativo. Na próxima semana ocorrerá na Câmara de Belém a segunda votação do projeto que regulariza o transporte alternativo da capital. O projeto altera a lei orgânica municipal que trata, entre outros, do planejamento, gerenciamento, regulação, controle e fiscalização do sistema de transporte e do tráfego urbano, que são atividades de competência municipal. Em São Brás, no município de Belém, funciona um terminal de embarque e desembarque de passageiros que utilizam as vans como transporte para o bairro dos Jurunas e também para o Vero Peso. O senhor sempre pega vans, seu Paulo? Pego. Por quê? É, eu tenho que chegar mais rápido no serviço. Maxi, você costuma pegar vans? Sim. Por quê? Eu acho melhor. Você costuma pegar vans, André? Agora eu tenho aqui todo dia. Vou chegar aqui rápido, né? Vou amar aqui rapidinho. É bem mais rápido. É. Camila costuma pegar vans com alguma frequência. Para ela, o transporte facilita. Porque ela vai em lugares que o ônibus não vai. O ônibus geralmente tem as suas paradas, né? E ela para onde a gente pede. Ela ajuda bastante até porque ela não demora. O ônibus demora muito. A gente faz sinal e eles não param. Essa questão. A vã não. A vã, se a gente quiser chegar aqui em São Brásio em 20 minutos. Se eu pegasse o ônibus lá dos Jurunas para cá, era meia hora, 40 minutos. Sebastião é vice-presidente da Federação de Transportes Alternativos do Pará, a FETransportes, que faz a organização das vans. Nós, já há de algum tempo, com o advento da federação, da criação da federação, nós nos conscientizamos que nós teríamos que nos organizar. E isto é um fator preponderante entre a categoria. Agora, como disse o presidente, é preciso que se regulamente para que a gente avance nesse processo. Está em discussão na Câmara Municipal de Belém um projeto que regulariza o transporte alternativo. O que diz hoje é que empresas privadas, somente empresas privadas, podem receber concessões, permissões ou autorizações do poder público. Nesse caso, da Prefeitura de Belém, do órgão da CEMOB. E no novo projeto, nessa emenda que foi aprovada, graças a Deus, em primeiro turno, e a gente espera que no dia 4 de julho, agora, às 9 horas da manhã, seja aprovado em segundo turno, diz que as cooperativas de transporte, complementar, vão poder operar no nosso município de Belém, com a permissão de 10 anos, podendo ser prorrogada por mais 10 anos. De acordo com o Valdir, a mudança traz melhorias para passageiros e profissionais da área. A existência da dignidade para a categoria, coisa que nunca teve. Hoje, nós somos discriminados, como perueiros, como vândalos, como os bandidos do pedaço, pela maioria da população, carros sucateados. A gente vê que regulamentar e organizar, que muita coisa vai mudar com o processo de regulamentação. E só a legalização traz essa dignidade e a segurança jurídica, para que todos nós possamos investir, tanto em capacitação técnica, como na melhoria na qualidade dos nossos veículos. Dados da FETransporte apontam que hoje, 1.200 vans circulam em toda Belém e geram cerca de 5 mil empregos diretos. Por dia, 250 mil pessoas utilizam as vans aqui em Belém como transporte público. A informalidade, de um modo geral, se a gente for verificar nas feiras, o serviço informal é discriminado, o camelô é discriminado e as pessoas não se atentam que ali são pais de família, são pessoas que dão jeito, de uma certa forma, de sobreviver daquilo ali para tirar o seu sustento. Então, a partir do momento que está numa empresa, aí está com a situação formalizada, aí já passa a ter a dignidade. Então, a maioria da população, não são todos os populares, mas discrimina devido à informalidade. Está previsto para iniciar, em 1º de outubro, a primeira coleta de dados do Censo Agropecuário, que deve visitar mais de 6 mil propriedades rurais nos 16 municípios do Amapá, segundo previsão do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. A pesquisa tem previsão de durar cinco meses. O órgão apresentou a técnicos, servidores e representantes do setor de agricultura e pecuária a dinâmica da coleta de informações e da divulgação dos primeiros resultados que deve acontecer em 2018, encerrando totalmente a pesquisa em 2019. Cerca de 13 mil aposentados e pensionistas devem fazer atualização cadastral no Estado do Acre. O recadastramento deve ser feito entre os meses de julho a dezembro deste ano, conforme o mês do seu nascimento. O Instituto de Previdência do Acre vai atualizar o cadastro de 13 mil aposentados e pensionistas a partir deste sábado, 1º de julho. O preenchimento do formulário deve ser feito pelo site Acre Previdência. Na primeira etapa do recadastramento, os aposentados ou pensionistas devem acessar o site do Acre Previdência e preencher o comprovante de atualização e a declaração de vida e residência. Os documentos devem ser impressos e entregues pessoalmente pelo servidor, juntamente com os documentos pessoais na sede do Instituto. Servidores que moram no interior do Estado devem iniciar o procedimento pela internet, depois fazer o reconhecimento de firma em cartório e encaminhar para o endereço do Acre Previdência. A Prefeitura de Macapá lançou o edital para cadastrar e selecionar artesãos afrodescendentes para comercialização de produtos na Feira do Artesanato Afro do Macapá Verão 2017. Carolina Guimarães tem mais informações. Os empreendedores vão atuar em feiras nos balneários da Fazendinha e Curiaú, também no Mercado Central e nas Praças da Bandeira e Floriano Peixoto. Cada empreendedor irá assinar um termo de adesão de uso e só poderá utilizar um espaço durante a programação do evento. O resultado final sai no dia 6 no site da Prefeitura, que é www.macapá.ap.gov.br. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Comunidades nativas da região do Xingu, no sudeste do Pará, realizam o segundo Festival de Cultura Indígena de Altamira, que durante três dias promove o intercâmbio entre a população do município e os povos aruetê e assurini que vivem na região. O festival reúne cerca de 400 indígenas de nove aldeias do Xingu. Além de exibir as peças, eles também comercializam produtos feitos dentro das aldeias. É uma oportunidade para divulgar a cultura nativa e gerar renda para as tribos. O festival será realizado neste sábado no Espaço do SESI, em Altamira. A programação é gratuita e pode ser visitada de 9 às 17 horas. Na última quinta-feira, dia 29, foi celebrado o Dia de São Pedro e São Paulo. Em Belém, a paróquia dedicada aos santos, no bairro do Guamá, está em festa. Na imagem de São Pedro, ela está ali, guardadinha nas mãos do santo, a chave do céu. E é por isso que no dia dedicado a ele, 29 de junho, muita gente leva suas chaves para benzer. Eu vejo assim como uma proteção para a nossa casa, para nos livrarmos de muitas situações. A benção das chaves é apenas uma parte da programação que celebra dois mártires da igreja. São Pedro, um dos apóstolos mais próximos de Jesus Cristo, foi o primeiro papa. Os dois foram chamados por Deus, mas Pedro de uma forma a mais que nós conhecemos, porque ele era um dos apóstolos, e sempre em todas as ações dos apóstolos, Pedro era quem tomava a palavra, e no chamado, no elenco dos doze, sempre o primeiro, Simão, Pedro, tinha uma personalidade muito forte, e hoje os papas são os sucessores de Pedro, porque são quem nos anima, quem nos lidera. Já São Paulo tem uma história de conversão, que é inspiração para os católicos. Paulo já é mais próximo da gente, ele não teve o contato físico como Pedro teve, mas teve o processo de conversão. Antes ele era perseguidor, fazia tudo isso de uma forma desenfreada. Depois que ele se converteu, que Deus apresentou para ele a famosa queda do cavalo e tudo, só uma alegoria para que ele se voltasse a olhar para os chamados de Deus, e ele se tornou um grande personagem dentro da história da salvação, um grande missionário, fundou várias comunidades também. Essa paroquiana atribui aos santos muitas graças alcançadas, mas tem uma especial. Trouxe a da casa, e trouxe essa que eu ganhei da minha amiga, que trouxe de Fátima, por 100 anos, uma amiga minha que foi para lá e trouxe. A programação da festividade encerra neste domingo, dia 2 de julho. No último fim de semana, um momento muito especial. As imagens de São Pedro e São Paulo fazem um traslado pelas ruas do bairro do Guamá. No sábado, saindo daqui da igreja, em direção à casa de um devoto na rua de Zé Bonifácio. E no domingo é feito o caminho em verso. Ao chegar aqui na igreja, é celebrada a missa de encerramento da festividade. Nós estamos dentro do ano mariano, então por isso que nós colocamos o tema. Com Pedro, Paulo e Maria, esta nossa missão é evangelizar. É o chamado que Deus nos faz para sermos os continuadores da obra de Jesus Cristo, evangelizando. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. O espetáculo teatral Sorteio de Contos da Companhia de Contos chega ao Centro Cultural Sesc Boulevard com apresentações neste sábado e domingo. O conto é uma obra de ficção que cria um universo de seres de fantasia ou acontecimentos, que mistura a arte cênica com música. A entrada é gratuita. Está em cartaz no Espaço Cultural do Tribunal Regional do Trabalho, a exposição Sob as Lentes do Trabalhador Infantil, que reúne fotografias que refletem a realidade de crianças e adolescentes que se encontram em estado de exploração. O intuito é alertar os espectadores sobre esse problema que ainda assola a sociedade. E para fechar o fim de semana, neste domingo tem mais um arrastão do Arraial do Pavulagem. Boi-bombá, mastros, bonecos, cabeçudos, ritmos, cores e danças invadem a Avenida Presidente Vargas. O cortejo sai da escadinha da Estação das Docas. Em Belém, 275 estudantes participam dos Jogos Estudantis Escolares Paralímpicos. Entre as modalidades mais importantes está o golbol. No golbol, os sentidos protagonistas são a audição para ouvir o guiso que fica dentro da bola e o tato. São três atletas de cada lado. Todos são responsáveis por arremessar e defender. O golbol, além de ser um esporte de equipe, que a pessoa começa a trabalhar a equipe, ele também trabalha muito os sentidos que a pessoa com deficiência precisa desenvolver, aguçar um pouco mais, que a audição e o tato. Então, a princípio, primeiro pelo condicionamento físico, porque a pessoa com deficiência visual fica muito parada. Então, já ajuda. Outras coisas, as habilidades, tempo de reação, melhor a audição, a lateralidade, a coordenação, que ele precisa desenvolver para aprender a andar de bengala, aprender o braile e outras atividades diárias, como qualquer pessoa. Diferente de outras modalidades paralímpicas, o golbol foi criado exclusivamente para cegos. Ele foi desenvolvido na década de 40, para reabilitar veteranos que perderam a visão durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, ele chegou em 1986. E desde então, é o esporte que só tem crescido. No Pará, não é diferente. Há 10 anos, estes atletas representam o Estado em competições nacionais. A pessoa com deficiência visual, ela é capaz, ela pode, ela tem que sair de casa para praticar esporte, como todas as outras. Então, o golbol chegou na nossa vida para ajudar a gente com isso. Para a gente sair de casa, para a gente ter uma vida rotineira de treinamento, como todos os outros atletas, e treinar aí, em alto nível. A gente disputa regional, de igual para igual lá fora, levando o nome do Pará. E não são somente os atletas de golbol que representam o Pará por aí. São nove modalidades que fazem parte dos Jogos Estudantis Paraenses. No campeonato, 11 municípios são representados. Então, além de ter essa integração e essa possibilidade deles sonharem de ser um atleta, a ajuda também é a qualidade de vida deles. Então, a educação é uma ferramenta, e a gente tem o esporte como ferramenta principal para essa integração, e vem contribuir para o desenvolvimento do aluno atleta. Para o Júlio, o golbol trouxe muita coisa. Saúde, em primeiro lugar, que o esporte acho que traz muita beneficência para as pessoas, saúde, amizade, muita amizade. A gente faz, como eu sou de São Paulo, estou aqui em Belém. Então, a gente vê que a gente faz muita amizade no país. Então, é muito gratificante. E para finalizar o Jornal de hoje, vamos falar da cultura regional. Um dos mestres do ritmo amazônico falou de sua vida e de sua arte. Mestre Curica conversou com Maira Leal em nosso bate-papo musical. Hoje eu estou muito bem acompanhada pelo mestre Curica e pelo percussionista Marcelino Santos. Um encontro de gerações, não é? Mestre, explica para a gente como é que começou essa parceria. Olha, essa parceria começou há dois anos atrás. Eu recebi um convite do Marcelino para fazer parte do aniversário. Me dei muito bem tocando com ele. Uma parceria que deu certo, um bom de ritmo. Então, eu me calhei com ele mesmo. Eu me identifiquei com ele. E estou satisfeito até hoje, fazendo essa dupla tão infernal que é do Carimbó. E para mim é prazer tocar com uma pessoa mais nova do que eu. Essa juventude, eu me sinto uma pessoa nova também. No meio da juventude, aí que eu me espalho mesmo no Carimbó. Música Marcelino, e para ti o que significa essa parceria? Tu eras, tu eras e ainda é com certeza fã do mestre Curica. E como é que é hoje tocar ao lado dele? Para mim é uma honra muito grande tocar ao lado dele. Porque desde os cinco anos eu escutava ele, mas nunca imaginava um dia poder tocar ao lado dele. E tocar hoje junto com ele, para mim eu não tenho palavras para descrever o que é tocar junto com ele. E tu te aproximaste dele justamente por esse amor de fã? Como é que foi? Tipo, eu gostava muito do estilo de música que ele tocava, guitarrado, Carimbó. E quando eu vi ele tocando banjo, aí eu me apaixonei mais ainda, assim, pelo jeito que ele toca banjo. Eu nunca tinha visto alguém tocando banjo da maneira que ele tocava. E eu também estava começando a estudar banjo e foi... Até hoje eu gosto muito de ver ele tocar, assim, e tocar junto com ele melhor ainda. Música Mais coisa vem por aí, né? O senhor já gravou um disco novo, como é que é? É, já está chegando o novo CD da Mestre Curica, agora o Ná Figueiredo mudou, né? Mestre Curica e as guitarradas do Pará. É Mestre Curica e seu conjunto. Ah, que legal. É, então vem o novo estilo agora, vem músicas boas, vem cúmbia, vem um bolero chamado Minha Simplicidade, que é o nome do CD que vai botar no disco. Então, pra mim, isso é uma alegria muito grande, fazer aquilo que o povo gosta e ser aceito. Música Esse foi Mestre Curica e Marcelino Santos. O Nazaré Notícias fica por aqui, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Música